A CIDADE NO BRASIL 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 E eu estou falando assim porque Lá na minha terra não se come Não se come? Não Mas onde são os pegos esses ratos? No mato nas machandas Onde tem comida, onde eles passam comendo Esse não é o de casa? Não, não é do casa nada? E qual a diferença deles, professor? A diferença é só por ver... De casa é muito vermelhada. De casa. Enquanto do mapa é pouco branco, assim. Ah, tá. Então, eles estão vendendo. Estão vendendo. Eu na igreja também estou ali. Eu vou chegar no lugar. Professor Geli, eles estão saindo. Eu vou para o mercado, então eu vim a cumprimentar o pastor. Deus te abençoe grandemente. Eu agradeço. Fica na paz. Eu sei que Deus, aleluia, está conosco. Amém. Grandemente está conosco. Graças e paz. Deus abençoe. Aleluia, abençoe igualmente o pastor Geli. Estou aqui, moçambique. Foi um prazer. Aleluia. E vou voltar na tua casa. E vou conversar com o que há? Graças a Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Vem cá, pastor. Eu quero te dar um abraço. Pastor. Pastor. Quer que você não me dê um abraço e vai embora? Não, não, não. Aleluia. Amém. Um prazer grande. Diante de Deus foi um prazer feliz. Aleluia. Amém. Seja louvado nosso Deus. Aleluia. Bom pensamento. Deus. Aleluia. Amém. Nós vamos trabalhar pra ele. Aleluia. Quem vai a recompensa lá em cima. Amém. Permanece de pé. Aleluia. Deus abençoe. Amém. 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 Amém.